Neste sertão, a barra se ilumina, prenunciando o sol com seu clarão. Se acende um fogo e o povo todo aguarda um novo dia em tua conceição. Quero cantar, ó mãe, os teus louvores, o teu andor eu sigo em devoção. Pois o Senhor em ti fez maravilhas, imaculada é tua conceição, ó portadora do sol da justiça. Vamos louvar o Senhor, Ele está aqui, Ele está a seu lado. Com um abraço de mão, um abraço de Deus, o rezo milagro. Vamos louvar o Senhor, Ele está aqui, Ele está a seu lado. Senhor, dá-nos a bênção, homem de mãe. Mãe de Jesus, e nossa Mãe. Mãe de Jesus, e nossa Mãe. Viva o Senhor, e nossa Mãe.